Agora é a hora da DAE, né? Porque é o seguinte, gente, a polícia precisou conter ontem um homem que estava praticando um ato, um atentado ao pudor. Agora, aonde isso aconteceu é que me chama a atenção. Já é um idoso, já é um homem de idade, ele estava, isso aconteceu no final da tarde, no centro da cidade. Um ato revoltante, repugnante e que me deixa enojado. Basicamente, se eu puder resumir essa situação, o sentimento que eu tenho em relação a esse crime absurdo, nojento, repugnante, é dessa forma que eu consigo resumir o que aconteceu. A DAE Oliveira está aqui? Ah não, beleza, pode, pode pôr aqui. O DAE, minha querida, primeiramente, bom dia, um caso sério, porque aonde este homem, esse idoso, né? Estava praticando este ato, esse atentado ao pudor, chamou a atenção porque haviam muitas crianças próximas a ele, né? Bom, explica pra gente o que aconteceu e aonde foi e o que esse sem vergonha, canalha, cara de pau estava fazendo. Olá, Rude, bom dia, bom dia a você, a toda a equipe, a toda a audiência do programa TVC Agora. Olha, Rude, plena tarde de segunda-feira e as pessoas que passavam aqui pelo centro viram um ato obsceno, né? Uma situação bem caótica, complicada, esse atentado ao pudor. A gente sabe que aqui na Avenida Paranaíba, logo atrás de mim, ó, onde tem o relógio ali, Avenida Famosa, Rua Famosa, aqui em Três Lagoas, a gente sabe que durante a semana o tráfico é intenso, as pessoas passam por aqui com crianças, com adolescentes, a juventude, né? Está sempre aqui no comércio, na região central da cidade. E ontem à tarde, testemunhas que estavam aqui na Avenida, aqui na região, chamaram a Polícia Militar para conter este cidadão, o autor deste atentado ao pudor, que estava mostrando as partes íntimas para quem passava aqui no centro de Três Lagoas. Isso quase quatro horas da tarde, ou seja, não era nem período noturno, não tinha nem como esconder, né? Baita claridade do sol nesse horário. Então, todo mundo que passou por aqui viu e eles chamaram a polícia que rapidamente vieram ao local para poder conter o autor destes atos obscenos. Bom, Rude, ele foi encaminhado para a primeira delegacia de Polícia Civil aqui de Três Lagoas e estava visivelmente embriagado, só que não é a primeira vez que a polícia precisa parar este cidadão que fez isso aqui ontem no centro de Três Lagoas. Ele já teve passagem pela polícia por outros tipos de situações desconfortáveis, ações públicas, né? As pessoas precisaram ver coisas horrorosas e ele estava também visivelmente embriagado. Então, não é a primeira vez que a bebida, né? A gente não pode nem dizer que a bebida faz isso com a pessoa, porque a gente sabe que não dá para culpar a bebida. A pessoa faz porque quer, bebe porque quer, talvez precisa aí de uma certa ajuda, a gente compreende, mas a gente não pode culpar a bebida. Isso é um ato que a pessoa quis fazer. Então, olha só que complicado. Você vem, passeia com a família, passa aqui pela região central de Três Lagoas e se depara com uma situação dessa. Algo que uma criança, dependendo da idade, se ver um ato desse, fica até traumatizada. Precisa fazer diversas terapias, precisa de ajuda psicológica, então é muito complicado. Ainda bem que os policiais agiram rápido e encaminharam o cidadão, o autor destes atos obscenos aqui no centro de Três Lagoas para a delegacia, para que seja tomada todas as providências cabíveis que já foram, né? Ele foi ouvido, fica ali retido, fica no poder dos policiais, mas a gente sabe que para se efetuar uma prisão precisa de outros testemunhas, precisa de outros autos da lei. Então, geralmente, nesses casos, a pessoa é liberada. O que complica porque isso pode voltar a acontecer como já aconteceu outras vezes. Eu volto com você aí no estúdio, Rúdia.